Muito boa noite, bom dia, boa tarde nação, saudações rubro-negras. Alô, Iver! Aos pouquinhos estão voltando, hein, garoto? Vamos lá! Bate-papo sobre Flamengo 2 Chapecoense 1. Primeira coisa, vou ser bem franco. Parabéns, Michael. Hoje você mereceu, com todas as honras e glórias, ser melhor do jogo, você mudou a equipe. Hoje não tenho o que dizer, hoje você realmente foi o cara do jogo. Acho que você foi boi de piranha, que não era para você ter parado na reserva hoje, mas daqui a pouco eu vou falar a respeito disso. Mas parabéns pela atuação, realmente foi a melhor atuação sua, com a camisa do Flamengo. Pelo menos assim, teve uma outra no Campeonato Estadual, que eu não vou lembrar o nome do time, mas parabéns, você mereceu essa atuação, porque realmente você tem demonstrado muita raça. Você pode não compensar na técnica, mas raça com certeza, acho que atualmente a torcida não pode admitir que você não tem. Vamos lá, eu vou tentar ser rápido, porque eu já estava preparado para fazer um vídeo em relação à derrota, mas graças a Deus veremos, então algumas só questionamentos rápidos. O time foi mal escalado hoje, não era para o Thiago Maia ser titular, não tem condições ainda do Thiago Maia ser titular. Porra, punir o Gabigol, um jogo que a gente está precisando de três pontos desesperadamente. Porra, punir o Gabigol, porra, para botar o Muniz, que, desculpa, foi inoperante para caramba, hoje não merece ser titular, nem no sub-20 se demore. Desculpa, mas não pode, não pode. O Muniz ainda não tem, desculpa o termo, culhão para ser titular do Flamengo ainda. Não tem. Aí vai, não, vamos punir o Gabigol. Está podendo punir o Gabigol, né? Queria ver se fosse quarta-feira contra o Defesa da Justiça e se ia ter a punição do Gabigol. Mas graças a Deus, porra, outra coisa, o gramado de ontem para hoje, porra, horrível. Gramado ontem, porra, um tapete e hoje aquela pântano que estava. Mas atrapalha o time de melhor condição que o time do Flamengo. Mas isso independe. Quatro, a Chapecoense tem que ganhar até no barro. O time da Chapecoense é fraco, é um candidato a rebaixamento, então tinha que ganhar no barro. Primeiro tempo foi horrível, mal escalado. A dupla de zaga não foi exigida. O Ilharão muito mal, principalmente no segundo tempo, muito mal o Ilharão. Tiago Maia não tem que ser titular ainda, calma. O cara está voltando, porra, de nove meses de contusão. Não pode jogar assim, porra, vai, Tiago. É bom o jogador, mas calma, cacete, calma. E, outra coisa, não é porque fez a partida de hoje, não. Gente, vamos ser francos. O Michael não pode ser reserva, ainda mais com o Bruno Henrique machucado desse time do Flamengo. Não pode, porra, não pode. Meu irmão, inverte, joga o Everton Ribeiro na esquerda. Porra, deixa o... Ou então, sei lá, meu irmão, o que tiver de fazer, faz. Mas o Everton Ribeiro não pode ser reserva. O Michael não pode ser reserva nesse time atualmente do Flamengo. Pedro, deixou a desejar para variar, mas um pouco, não sei. Ainda acho que o Pedro não está bem. Mas espero que para quarta-feira, contra o defensa, já com o Renato no banco, a escalação seja mais coerente e mais focada em relação ao que o time precisa fazer para continuar mantendo uma média de um bom futebol. Boa sorte, Renato. Não gosto do seu trabalho, mas torço muito para que você dê certo no Flamengo. Torço mesmo porque você dando certo, a equipe dá certo e o Flamengo continua sendo campeão. Independente de Renato, de Rogério, de Abel, de Jesus, eu sou Flamengo. Eu não sou técnico. Independente de qualquer um que esteja lá, eu quero que o Flamengo ganhe. Então, boa sorte, Renato. Espero que a sua empreitada seja bacana, que você seja campeão brasileiro ou da Copa do Brasil ou da Libertadores, mas pelo menos um título você ganhe com a gente e que faça um bom trabalho. Galera, boa semana a todos. Muito obrigado aos novos seguidores. Valeu. Continuem aquele apoio Instagram, YouTube, plataformas de áudio. E que quarta-feira tenhamos uma boa estrela nas oitavas de Libertadores contra a Defensa e a Justiça. Valeu, galera. Abraço e durante a semana vamos manter o contato. Um abraço. Boa semana a todos. Tchau, nação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!